A tensão mantém-se em trancar a Idamás, que o exército da Turquia respondeu a um novo disparo de artilharia proveniente de território sírio. O impacto não causou vítimas desta vez, por ter ocorrido num terreno baldio, situado a 700 metros da aldeia de Gouvec, de acordo com o comunicado do governo de Atayá. Hoje, os rebeldes tomaram um posto militar perto da província, fronteiras a Turca de Atayá e uma bandeira do exército de libertação foi hasteada no edifício, enquanto os confrontos continuam. 40 soldados e 9 rebeldes morreram em combates na cidade de Kirber al-Jos, junto à fronteira com a Turquia, onde a rebelião expulsou as forças do regime. Os combates foram travados nas inediações desta localidade, totalmente deserta. Após a fuga de 4.006 mil moradores, que se refugiaram na Turquia.